Em nome de Usina Produções Em nome de Usina Produções Meu coração é bipolar Uma hora que a bagunça, outra hora que a quitar Uma hora que a bubucar, outra hora que a te amar De qualquer jeito o pau vai entourar Em nome de Usina Produções Em nome de Usina Produções Mas sem de dança disfarçam em um Às vezes queria ficar na minha Mas gostou tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora que a bagunça, outra hora que a quitar Uma hora que a bubucar, outra hora que a te amar De qualquer jeito o pau vai entourar Meu coração é bipolar Uma hora que a bagunça, outra hora que a quitar Uma hora que a bubucar, outra hora que a te amar De qualquer jeito o pau vai entourar Oh 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 Eu sei que o tempo fechou, hoje o sol não brilhou Nem queria acordar, queria olhar pro lado e te encontrar Do que raleu, palavras e promessas, meus planos, tudo que a gente viveu Foi tudo como aconteceu, como apagando o que não teve fim Pra tua voz terminar assim, eu sempre amei sozinho, fui um atalho Cê tá sendo covarde, o que tem nesse coração aí? Por que você tá me tratando assim? Você foi meu primeiro amor, e tá causando essa dor Queria ser como eu tô, como eu tô, sem sentimento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Queria ser como eu tô, como eu tô, sem sentimento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento O que valeu, palavras e promessas, meus planos, tudo que a gente viveu Foi tudo como aconteceu, como apagando o que não teve fim Pra tua voz terminar assim, eu sempre amei sozinho, fui um atalho Cê tá sendo covarde, o que tem nesse coração aí? Por que você tá me tratando assim? Você foi meu primeiro amor, e tá causando essa dor Queria ser como eu tô, como eu tô, sem sentimento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Queria ser como eu tô, como eu tô, como eu tô, sem sentimento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Queria ser como eu tô, como eu tô, sem sentimento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Nunca mais vou amar, não quero relacionamento Eu vou ter que ir pra aluginar, não quero relacionamento Eu vou ter que enrolar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir se eu com essa decepção Te ter amado muito, seu amor de menos Meu coração é sério quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte, e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda A ver que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a topinha aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Meu nome de Usina Produções, uma dose com zero Eu tenho o amor do mundo, seu amor de menos Meu coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda A ver que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a topinha aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando é foda A ver que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda A ver que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a topinha aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando é foda Namorando ou não, namorando é foda Namorando ou não, namorando é foda Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Do episódio que nunca vai ser lançado um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto Essa hora de que toma, que toma, toma conta de mim Que vão me dar remorso Nem raiva, nem ódio, nem a pena do fim Nós dois em nosso quadro Arrasando na igreja Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha apoiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E vem no sentimento Que são a dose com o zé Volume 1 É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que vão me dar remorso Nem raiva, nem ódio, nem a pena do fim Nós dois em nosso quadro Arrasando na igreja Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois dentro do quadro Na filha apoiadeira Não vai ser perdurado Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E vem no sentimento Um, dois, um, zero E vem no sentimento E diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me demotivos pra ficar antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me demotivos pra ficar antes que seja tarde Por que prometeu, por que me iludiu Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu E eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou, só mentiu pra mim E diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me demotivos pra ficar antes que seja tarde E diz a verdade, uma vez seu coração foi tão covarde Me demotivos pra ficar antes que seja tarde Eu poderia mentir Dizem que eu aprendi e ficar sozinho E a gente não deu certo Mas faz parte Mas faz parte Eu poderia mentir Fala essas frases mais bonitas E a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente tem que me lembrar A gente mete Mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quis voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Virei colecionador desses porquês A gente sabe A gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Por que você não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Um doce com o Zé Em nome de Lucila Produções Um doce com o Zé E você Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caçou na noite, rezei a embalada Mas a boca não vem mais indo com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até de tirar onda com a minha cara E fala, você não acha o beijão desse lugar Um cabelo batendo na bruna Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta Você não acha o beijão desse lugar Um cabelo batendo na bruna Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta Mas a boca não vem mais indo com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até de tirar onda com a minha cara E fala, você não acha o beijão desse lugar Um cabelo batendo na bruna Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta Você não acha o beijão desse lugar Um cabelo batendo na bruna Um corpão de um metro e setenta E das duas, três, foda e guenta E você não acha o beijão desse lugar É para o copo que eu mandar os coisas É para o copo que eu mandar os coisas É para o copo que eu mandar os coisas Em nome de Usina Explode Desce uma dose com zero Vira o sete Calma, você no todo o seu salário Você vai torrar em algo e não vai me esquecer Calma, você vai afinar sua língua Se afundando nessas brisas Esses beijos na minha vida Não viaja Não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada Essa batalha aí cê já perdeu Quem vem a superadora na rua fazendo zonas Não imagina o estrago E não ajudando a tal área Mete o miguel do nada e vai fumar sem carro E vai chorar no carro E vai chorar no carro Quem vem a superadora na rua fazendo zonas Não imagina o estrago E não ajudando a tal área Mete o miguel do nada e vai fumar um cigarro E vai chorar no carro E vai chorar no carro Calma, você vai afinar sua língua Calma, você vai afinar sua língua Não vai achar ninguém melhor que eu Não vai achar ninguém melhor que eu Mete o miguel do nada e vai fumar um cigarro E vai chorar no carro E vai chorar no carro Não vai achar ninguém melhor que eu Não vai achar ninguém melhor que eu Eu sei uma dose com zero Almito o paredão e vou tomar caixão Do nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pensei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo te desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Só meus homens é lá só Eu já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais pego pensando em você Reinaldo e tiozinho explode Isso é uma dose com zero Aumento o palha Do nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Por sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo te desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Oh não adianta vir me procurar Só meus homens é o melhor só Eu já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Oh não adianta vir me procurar Só meus homens é o melhor só Eu já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no fundo sei que a saudade ainda anda Saiu mas eu não vi o legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Vem no sentimento Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Vem no sentimento Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no fundo sei que a saudade ainda anda Saiu mas eu não vi o legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Hoje eu queria ser Ser um espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de Valtão Queria ser seu motorista De África ativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar E graças a esgotar de seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessas horas que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigos da bolsa Vai ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar E graças a esgotar de seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessas horas que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigos da bolsa E vai ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessas horas que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigos da bolsa E vai ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E vai ligar com você Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E vai ligar com você Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma